Bem-vindo à Geologia da Terra. Eu sou Fabiana Richter. Oi, pessoal. Hoje eu estou aqui para contar para vocês sobre a minha experiência no EDIU 2017, que é uma conferência organizada pela American Geophysical Union, a Associação Americana de Geofísica, que possui mais de 60 mil membros. A EDIU Fall Meeting, ou seja, a reunião de outono do EDIU, é a maior conferência sobre ciências da Terra e do espaço do mundo. Em 2017, a EDIU abandonou a tradição de ocorrer em São Francisco, sendo realizada em Novo Orleans, que é uma cidade bem interessante. Beleza, vamos tentar não se perder aqui e vamos voltar para a reunião em si. Eu vou mostrar para vocês uns vídeos que eu gravei no último dia do EDIU 2017. Fala, pessoal. Estou aqui no último dia do EDIU. Hoje é sexta-feira e eu vou mostrar para vocês um pouquinho de tudo que eu vi aqui. Hoje é o último dia, mas ainda tem gente apresentando pôster, ainda tem gente fazendo apresentação oral. Eu vou ver se eu levo vocês lá na sala de exibição de ter um monte de empresas mostrando os softwares que eles usam para fazer pesquisa, para trabalhar nas empresas mesmo, com exploração, com tudo que vocês imaginarem. Tem coisa para vender também. Então é muita gente, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu vou ver se eu mostro rapidinho aqui para vocês tudo isso. E aqui só para vocês verem aqui como é que é o centro principal onde tem os pôsteres. Eu vou fazer tipo um tour com vocês, tá bom? Então, gente, todo mundo aqui tem um crachá, seu nome, sua identificação, sua universidade e isso faz mais fácil, faz isso ficar mais fácil para as pessoas te reconhecerem e virem conversar com vocês sobre a sua pesquisa. E especialmente quando você está apresentando os pôsteres aqui. Uma ferramenta que facilitou demais a nossa vida foi esse aplicativo aqui do EDIU que permitia que a gente fizesse as datas e horários de todos os eventos que estavam acontecendo, das apresentações, os workshops e tudo mais e permitia que a gente fizesse a nossa própria agenda baseada nos eventos que fossem do nosso interesse. Aqui eu estava em um dos corredores de apresentação de pôsteres que eram sobre vulcanologia, petrologia, sismologia e também sobre tectonofísica, que foi o campo que eu escolhi para apresentar o meu pôster no dia anterior ao dia em que eu gravei esse vídeo. E todos esses campos que eu citei estavam agrupados dentro de ciências do interior da terra e por isso que eles estavam em proximidade, um pertinho do outro aí nesses corredores. Então tinha muita gente andando, vendo, parando, discutindo esses pôsteres. Gente, olha o tanto que isso é grande. A EDIU 2017 atraiu mais de 22 mil cientistas da terra e do espaço, educadores, estudantes e outros líderes. Nesse vídeo aqui eu estava cruzando esse saguão de pôsteres de lado a lado e isso demorou 3 minutos. Agora imagina se eu quisesse ver as mais de 20 mil apresentações orais e pôsteres que foram oferecidas durante a conferência. Pessoal, estou aqui na sala de exibição, tem muita coisa acontecendo aqui, vou mostrar para vocês. A gente tem o stand da NASA aqui atrás, a gente tem efeitos mostrados no globo, do que está acontecendo com o planeta, a gente tem coisas para vender, tem um monte de coisa, vou tentar passar aqui para mostrar tudo para vocês. Vou mostrar para vocês os corredores onde acontecem as palestras. Esse corredor enorme aqui tem muitas dezenas de salas, todos com uma palestra diferente. Bom, o tempo das palestras foi de 15 minutos, o que incluía o tempo para as discussões e o tempo para mudar para o próximo palestrante, o que eu achei um pouquinho rápido demais, mas é claro que isso depende do seu interesse naquele determinado tema. Gente, foi muito bom. Eu tentei mostrar para vocês o máximo que eu consegui de tudo que tem aqui, mas é uma coisa enorme, muita gente, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, muita apresentação e espero que vocês tenham gostado do tour. para mim foi uma experiência muito recompensadora, foi muito interessante ver todas as coisas que eu aprendi, não somente sobre minha área de estudo, mas também sobre outras coisas completamente não relacionadas, tanto sobre matérias ou temas sobre ciências da Terra do nosso planeta, mas também ciências planetárias. e é isso. Espero que ano que vem eu possa estar no Age U de novo e que vocês tenham gostado do nosso vídeo sobre o Age U de 2017 em Nova Orleans, Estados Unidos. Tchauzinho! E é isso aí, galera! Obrigada por acompanhar esse vídeo sobre a minha experiência no Age U 2017. E se você gostou do Geologia da Terra, inscreva-se no canal! E aí